Olá, gente! Bem-vindos ao meu canal. Vamos para o nosso vídeo de hoje, gente, com ofertas e seleções de produtos do Magazine Luiza. Eu espero que goste do vídeo. Se gostar, pessoal, deixa seu like e inscreva-se. Muito obrigada! E vamos conferir o vídeo. Vamos começar por essa fritadeira elétrica, sem óleo, e-fry, anel smart preta, que é de 2,4 litros, com time, estava 449,90 centavos e agora está saindo por 239,04 centavos, pessoal, ou 249 reais em 5 de 49,80 centavos, sem juros. E agora, gente, vamos dar uma conferida nas próximas promoções. E agora, gente, vamos lá. E agora, gente, vamos lá. E agora, gente, vamos lá. E agora, gente. E se gosta, pessoal, de estar sempre acompanhando esse tipo de conteúdo, inscreva-se no meu canal, que é que eu sempre compartilho, pesquisa de preços, variedades, deixa seu like, obrigada. E agora, gente. E agora, gente, vamos lá. E aí, 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 gente. Tchau, tchau 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 E se estiver gostando desse vídeo pessoal Não perca tempo Inscreva-se no meu canal Ativa o sininho para receber as notificações Deixar aquele like Obrigada E vamos para as próximas promoções Tchau 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 E é isso gente Que eu pude compartilhar pra vocês Eu espero que tenham gostado Nosso vídeo de hoje Se gostou deixa seu like Inscreva-se Muito obrigada pessoal E até mais